Eu queria de início reafirmar os termos da defesa e sua excelência, senhora Presidente da República, seja nas preliminares, seja no conteúdo, em relação ao entendimento de que este processo é nulo por vícios que o caracterizam na sua abertura e no seu processamento e as denúncias na forma em que foram ofertadas e improcedentes. As razões da defesa já foram expostas e vossas excelências as conhecem bem, por isso eu não vou repisá-las, eu vou utilizar o tempo que tenho para dialogar respeitosamente com sua excelência, o relator e o relatório. E há uma razão disso, é que eu tenho absoluta convicção que a leitura isenta e desapaixonada deste relatório é talvez a melhor peça de defesa que sua excelência, Presidente da República, pode ter. As contradições, os equívocos conceituais, o incontido desejo político de chegar ao impeachment ficam borbulhantes na simples leitura desse relatório. Embora sua excelência, o relator, parta das mesmas premissas que nós partimos. Ele afirma que no presidencialismo um presidente não pode ser afastado por mera conveniência política, é fato. Ele afirma que somente diante da configuração de crimes de responsabilidade pode haver o impeachment, é fato. Ele afirma que é necessário nesta fase da Câmara um lastro mínimo probatório, essa é a expressão do relator, para que se possa ter a sequência ao processo. Também deixa claro, senhor relator, e eu concordo, que os princípios relativos ao processo legal, se aplicam aqui. E também deixa claro, que não é no processo de impeachment que se investiga. Investigação se faz em CPI, se faz em inquérito, se faz nas comissões de fiscalização do Congresso, porque um processo de impeachment condena. Nele não se investiga, se parte de um mínimo de prova pré-constituída. Nenhuma discordância. A discordância, porém, vem na aplicação dessas premissas pelo senhor relator. Ele desatende cada uma dessas premissas a cada passo. E eu quero demonstrar, através de alguns exemplos, o que digo. O primeiro ponto que gostaria de enfocar, senhor presidente, senhor relator, respeitosamente, é a questão do desvio de poder. Nós arguímos que esse processo de impeachment nasce com um pecado original. Nasce com um vício no seu ato de abertura, que foi a má utilização da competência de sua excelência, o presidente da Câmara, em desconformidade com a lei, para fazer uma vingança. É a figura clássica do desvio de poder. Os fatos que levaram isso são notórios. Aliás, não é só a defesa quem diz, senhor relator. Uma revista que acha que não é governista, a revista Veja, neste fim de semana tem um editorial que diz isso. Diz isso. Está claro e indiscutível os fatos que desejaram a abertura desse processo. Nós fizemos a arguição. Sua Excelência, o relator, a rejeitou. Alegando o quê? Ele não diz que não houve ameaça. Ele não refuta o argumento. Nem poderia, porque é notório. Ele diz que não aceitaria a tese do desvio de poder. Porque o fato da presidente ter divergência política com o denunciado não é causa de invalidade. Eu não arguí disputa política. Eu não arguí inimizade, porque isso é próprio do parlamento da democracia. Eu arguí desvio de poder, ilegalidade, vingança. Ou seja, sua Excelência, o relator, respondeu algo que eu não arguí. Mas, sua Excelência, o relator, disse que a questão já está resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Voltou a repetir aqui, mas. Onde? Onde está resolvida? Vamos ver o que diz o senhor relator. Ele disse que na ADPF proposta pelo Partido Comunista do Brasil, essa questão do desvio do poder estaria sendo superada. Por quê? Porque o acórdão diz que não se aplicam as hipóteses de impedimento ou suspeição do Código Processo Penal ao processo de impeachment. O que tem a ver suspeição e impedimento com o desvio de poder? Nada. Impedimento e suspeição são situações que atingem processualmente alguém para tomar decisões. Não tem nada a ver com o uso de uma competência desviada. Eu desafio alguém em mostrar um único autor no Brasil ou fora do Brasil que associe o desvio de poder com o impedimento de suspeição. Só um desafio. Quero um. E desgaranto. Não existe. Porque não tem absolutamente nada a ver. Nessa ADPF não se fez nenhuma imunidade contra o desvio de poder. Nessa ADPF ninguém disse que o desvio de poder não poderia anular no processo de impeachment. Porque o desvio de poder pode anular decisões judiciais, leis e atos administrativos. O que tem a ver com o impedimento de suspeição? Nada. Lanço, portanto, um desafio jurídico. Me dê um autor. Só um. E eu me convenço. Então, 99% dizendo o contrário. Me dê um. Não haverá. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Também disse, sua excelência, o relator, que o Supremo decidiu esta matéria no mandato de segurança que foi impetrado pelo nobre deputado Vadir Damund. Decidiu? Foi negado uma liminar. Até hoje esse processo não foi levado ao plenário e quem negou foi o nobre ministro Gilmar Mendes. Quantos processos você tem liminares e no plenário se reverte? Como pode ter sido sepultado essa discussão? Não houve o sepultamento, deputado. Quando ele for a plenário, essa questão será analisada. Mas não poderia este relatório, tentando contornar o incontornável, dizer que o Supremo decidiu o que não decidiu. Dizer que nós falamos de inimizade e quando não de inimizade se tratava. Falamos de desvio de poder, de legalidade. E, portanto, essa questão não foi respondida por vossa excelência. Por que não foi? Eu entendo. Vossa excelência tinha o desejo, a vontade política do impeachment. Mas o impeachment, como vossa excelência disse, não é um processo político. Não basta a vontade política. Tem que estar de acordo com a lei. Todo esse processo estava viciado. Porque a denúncia, recebida pelo presidente da Câmara, envolvia dois fatos. As pedaladas fiscais do Plano SAF 2015 e os decretos de crédito adicional. Que só isso podia ser discutido nesse processo. E que havia um vício porque juntou-se a relação do senador Delcida Amaral. Porque os depoentes vieram aqui, os cidadãos que subscreveram a denúncia vieram aqui. E falaram de toda a denúncia. E que isto maculava este processo. Óbvio. Pelo princípio, devido ao processo legal. Que vossa excelência diz que se aplica este caso. No entanto, o relator, ao examinar esta questão, toma uma posição, eu diria, sui generis. Porque ele diz que, a seu ver, o recebimento da denúncia do presidente da Câmara é um ato provisório. Não vinculante. E que esta comissão poderia apreciar outras coisas. Defendeu uma tese. Mas, disse, não farei isto. Só vou analisar os fatos da denúncia para não gerar nulidade. Ora, se esta comissão podia apreciar tudo, por que que ele não apreciou tudo? Eles cumpriam o seu dever só analisando os fatos da denúncia? Na verdade, foi engenhosa a construção, mas fácil de ser vislumbrada. Todos sabem que o Supremo decidiu que o regimento desta casa se aplica aos processos de impeachment subsidiariamente, naquilo que não contraria a lei e a Constituição. Vejam o que diz o artigo 218, parágrafo 3º do regimento desta casa. Do despacho do presidente que indeferir o recebendo a denúncia, caberá recurso ao plenário. Só o plenário pode admitir o processamento de uma denúncia que o presidente indeferiu. O que quer dizer isto? Que aquilo que foi indeferido não pode ser discutido num processo de impeachment. O seu presidente indeferiu várias denúncias. Ninguém recorreu. Como poderia, nesse processo então, sem o recurso de plenário previsto no regimento, se começar a analisar outras matérias? É evidente que a tese do senhor relator, da sua convicção, que no processo de impeachment pode se discutir tudo apesar do despacho do presidente, não tem o menor cabimento. Pelo regimento da Câmara e pelo princípio da estabilização da defesa. Porque ninguém pode se defender de algo que não sabe que está sendo acusado. Mas então por que que o senhor presidente, o senhor relator, perdão, desenvolveu essa tese? Admite-se a discussão, mas eu só vou me ater as denúncias. Por que que ele fez isso? Para justificar o que aconteceu ao longo desse processo. Foi a única maneira que ele conseguiu construir. Para dizer, olha, eu só vou analisar o que está denunciado, mas deixa o pessoal falar sobre o que quiser. Pode falar de teucídio, pode debater, lava jato. Ora, objetivamente, há uma transgressão ao princípio devido ao processo legal, com a devida vena, deputado. Eu ouvi o relator. Há uma ofensa clara ao direito de defesa. Mas o senhor relator não se conteve. Ele não se conteve. Mesmo dizendo que só ia analisar os fatos da denúncia, para não usar as palavras de vossa excelência aqui. Vejam o que diz a página 118 do relatório. Me permitam. Vejam o que diz a página 118. Ele disse que só ia considerar as denúncias. Diz na página 118. Textualmente. Embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação deste parecer, as acusações de improbidade direcionadas contra a denunciada, não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as constantes revelações das investigações da Operação Lava Jato. O povo brasileiro merece uma resposta. E tal resposta só pode ser dada pelo presidente do Senado Federal. Ele está falando aqui da Lava Jato. O quê? Do que está sendo a senhora Presidente da República acusada aqui? Do principal líder da oposição ter sido acusado nesta mesma operação de receber dinheiro de furtas? É disso que a senhora Presidente está sendo acusada? A senhora Presidente está sendo acusada aqui de um partido político ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui está sendo acusada a senhora Presidente de parlamentares que ainda terão direito de defesa terem em conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio? É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? Vossa Excelência não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto sem que o direito de defesa pudesse ser exercido porque não sei o que está sendo acusado? Isso é uma transgressão cabal à Constituição. Cabal. Indiscutível. É nulo, portanto, o parecer é nulo, portanto, o processo. Com base no âmbito de defesa, com base no amplo, com base no devido processo legal. Terceiro aspecto. Nós dissemos que em qualquer processo, e o relator reconhece que o devido processo legal tem que ser aplicado, em qualquer processo, o advogado, a defesa tem que estar presente para perguntar, para levantar questões para a ordem. Nós não fomos intimados daquela audiência de esclarecimento. Não estivemos. Gostaríamos de ter estado para poder fazer as questões se nos fosse facultado, pelo advogado. O relator examinou a questão e disse, não houve prejuízo à defesa. Eu disse, como? Eu não poderia ter feito perguntas àqueles que subscreveram? Isso não me trouxe prejuízo? Claro que trouxe. Mas mais, posteriormente, o próprio vice-advogado-geral da União não foi admitido a perguntar e a levantar, não fazer razões de defesa, mas a questão de ordem. O que é um direito do advogado pelo estatuto OAB. Isso é uma clara violação da lei de defesa. E sabe o que eu uso como parâmetro, senhor relator? Os processos da comissão de ética desta casa. Na comissão de ética desta casa, e eu tenho acompanhado, às vezes, por amor ao direito, o advogado do próprio presidente da casa pede a palavra pela ordem e lhe é dada. No processo de cassação do senhor presidente, sabe quais foram as razões de recurso que o próprio presidente apresentou? Falta de intimação. Falta de intimação. E a mesa anulou. A mesa anulou. Por que que o que vale pra lá não vale pra cá? Por que que o que vale pra caçar o mandato de um parlamentar não vale pra caçar o mandato do presidente da república? Por quê? Talvez, senhor presidente, como me aconselharam recentemente, eu devesse ler mais a Constituição. Mas eu me lembro que há um dispositivo na Constituição que fala que todos são iguais perante a lei. Um processo de cassação de um parlamentar tem que ter a mesma situação de um processo de cassação de um presidente? Eu não peço privilégio, peço igualdade. Ou será que esse dispositivo foi revogado no artigo 15 da Constituição Federal? Será que vige a ironia de George Orwell na revolução dos bichos? Quando ele diz, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros. Será isso? Senhor presidente, o fato da defesa não ter sido intimado. O fato do advogado, da senhora presidente, não poder ter feito uma questão de ordem como lhe faculta a lei, traz unidade ao processo. Mas vamos a outros exemplos de mérito que o tempo se esvai. Quero falar dos decretos de abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa. Nós afirmamos que não houve ilegalidade nos decretos, porque os decretos foram baseados no artigo 4º da lei orçamentária. É fato. O argumento que sua excelência utiliza para refutar isto é que se teria que demonstrar que esses decretos tinham compatibilidade com as metas fiscais, de acordo com o anexo baixado na lei de diretrizes orçamentárias. Ora, é claro que existe controvérsia, senhor presidente, e eu respeito a opinião de vossa excelência, mas eu queria que também a interpretação jurídica do governo fosse respeitada porque não é só do governo, são de juristas. Se debate a questão. Eu não tenho a menor dúvida que metas fiscais, além de serem metas programáticas, elas têm a ver com a execução orçamentária. Você nem chega a dizer isto no relatório. E que, portanto, baixar um decreto de suplementação não significa engasto se houver um decreto de contingenciamento. E houve. E houve. Houve. Por que a meta fiscal não foi atendida na sua visão original? Foi por causa dos decretos? Não. Foi porque caiu a receita. É isso. Nós sabemos. Todos nós sabemos. Não foi um ato da presidência da república que gerou isto. Foi uma situação contingencial da economia. Ora, você nem tem a sua interpretação, outros juristas têm outra. Mas por que que a nossa é dolosa? Por que que dos cientistas das finanças que defendem isto é dolosa? É de má fé e a outra é correta? Por quê? Por que que há dolo? Por quê? Se o Tribunal de Contas da União aceitava isto durante anos. E não me diga que não aceitava. Porque o Tribunal de Contas da União pediu ao Executivo o decreto de suplementação. Ele pediu para ele. Então ele não aceitava. Onde está a má fé? Se durante 15 anos de lei de responsabilidade fiscal isto acontecia. Ah, mas o Tribunal de Contas mudou de opinião. Mudou. Vamos respeitá-lo. Depois que ele mudou de opinião, ninguém mais baixou decreto nenhum. Mas, ah, vai haver uma má fé reticativa? Seria, senhores parlamentares, a mesma coisa. Que se fixasse, que a lei fixasse um limite de velocidade para as estradas de 80 km. E que a partir de um dia se reduzisse para 60. E ao se reduzir, se dissesse, todos aqueles que andaram no último ano acima de 60 serão multados. Mas como? Mas como? É evidente que é assim. Além disso, no nome do senhor relator, vossa excelência diz que a meta fiscal foi descumprida. Porque os relatórios bimensais e quadrimensais revelavam que a meta não estava sendo cumprida. E nós afirmamos a nossa defesa, e vossa excelência nos considerou. Meta é estabelecido por um prazo de tempo determinado. E a meta tem que ser anual. Se num mês eu não atendo o outro mês, o importante é que atenda no ano. Vossa excelência diz, não, 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 não. Tem que atender sempre. Bom, quem decide isto? A lei. Vossa excelência não citou, ah, perdão. Citou numa notinha de rodapé. A lei de responsabilidade fiscal no artigo 4º, parágrafo 1º. Vejam o que diz o artigo 4º, parágrafo 1º, da lei de responsabilidade fiscal. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais. Está aqui a lei. O relatório que é emitido é para acompanhar, para que o executivo e todos acompanhem essa situação. Mas a meta é anual. Isso está na lei. Como se pode dizer, então, que o governo, no terceiro trimestre, teria descumprido a meta fiscal? A meta fiscal é anual, é o que diz a lei. E essa não foi descumprida. Por que não foi? Porque desde aquele relatório que mostrava que a queda de receitas ocorria, todos os contingenciamentos foram feitos e não havia como contingenciar mais despesas obrigatórias. Então, o que o governo fez? E encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que permitia alterar por força da nova realidade econômica. Isso já havia sido aceito pelo Tribunal de Contos da União. Em 2009, há um acordo do Tribunal de Contos da União que deixa claro que é saudável, que é correto que se mude as metas fiscais, ao contrário de outros entes federativos, que descumpriram metas e não tiveram lei e baixaram decretos como o Estado de São Paulo. O governo propôs, o Congresso aceitou. Não houve, portanto, no momento em que a meta deveria ser qualificada, o descumprimento. Onde está a má fé? Onde está o dólar? Mas ainda, se me permite, senhor deputado, eu diria que me parece estranho a tese de que a lei não teria convalidado. Primeiro porque não havia invalidade, a meta é anual. Mas vamos imaginar que vossa excelência tivesse razão, que a meta tem que ser cumprida mês a mês. A lei nova teria convalidado o passado. Vossa excelência diz, não, não é possível a convalidação. Nobre deputado relator. A convalidação, o Instituto de Direito Administrativo consagrado por todos os povos. Mas se vossa excelência não quiser falar de seus direitos, fale da lei. A lei federal diz que a convalidação é possível. Leia, vossa excelência, a lei 9.784 de 99, a lei de procedimentos administrativos. No artigo 55 fala-se que a convalidação do ato administrativo é possível. E possível como? Por um outro ato administrativo. Nem lei se exige. A convalidação é feita por um ato administrativo, e no caso foi a lei que convalidou. Se um ato administrativo pode convalidar outro, a lei que é instituto maior não pode? Quem disse que a lei não pode convalidar? Cometeu esta casa e o senado abuso de poder, então, alterar a lei de metas? Não. Cumpriu com aquilo que é devido. Onde está a má fé? Onde se coloca a má fé? E aí, quero chamar a atenção para as duas questões. Nós tínhamos dito que os decretos tinham sido aparados em pareceres por mais de 20 órgãos. E que a jurisprudência é pacífica. Que quando há pareceres, não há má fé de quem é orientado por parecer estéril. Pacífica. Citei. Citei na defesa. Vossa excelência esqueceu essa parte. É um direito de vossa excelência esquecer o que bem deseja, mas está lá, registrado. Há 15 anos, isto sempre foi admitido. Nunca foi impugnado. Passou a ser a partir de um certo momento. Dissemos que outros poderes, como o Poder Judiciário, através do TSE e do Justiça do Trabalho, pediram. E o próprio TCU pediu. O próprio TCU pediu. Portanto, era uma prática recorrente. Até que o Tribunal de Contas da União viesse a dizer não. Mudou o entendimento. Acolhou a interpretação de vossa excelência. A interpretação que nós defendemos e que os governos sempre defenderam há 15 anos. Governo FHC, governo Lula. Foi ignorada. Passamos a respeitar. Muito bem. Vossa excelência, mesmo assim, diz que a presidência da República agiu com má fé. Apesar dos pareceres técnicos, apesar de ter uma mudança de jurisprudência. De onde vossa excelência tira que houve má fé? Pasme, senhores deputados e senhoras deputadas. O relator diz que a má fé da Presidenta vem do fato de que já era de amplo conhecimento o caráter proibitivo da conduta desses decretos no momento em que elas baixou. Esta é a afirmação, não é? Muito bem. Vou lhes provar que isso não é verdade. Os decretos foram baixados em 27 de julho de 2015 e em 7 de outubro de 2015. Em 17 de junho de 2015, portanto, mais de um mês antes, houve um parecer do Tribunal de Contas do ministro Augusto Nardos. Um parecer inicial sobre as contas. Neste parecer de 600 páginas. Não se fala dos decretos. Não se fala. Peguem o parecer. Não há menção aos decretos. Por quê? Porque essa discussão não estava colocada, não era pública. Não existia. Depois que os decretos foram baixados, senhor relator, O Tribunal, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, levantou a questão. Depois que os decretos foram baixados. Suscitou-se a discussão. E daí? Nós tivemos a decisão. Em 7 de outubro. Depois que os decretos foram baixados. Que discussão pública essa que o V. 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 disse, o Tribunal de Contos da União não mudou de opinião. Não? Ele disse que não. Por que ele disse que não? Porque nunca tinha apreciado essa matéria antes. Então, como ele não tinha apreciado essa matéria antes, ele não mudou de opinião. Senhor relator, o Tribunal de Contos da União aprovou as contas anteriores. Quem aprova contas e nem faz ressalvas, diz que aquilo é regular. Esse entendimento era pacífico. O Tribunal de Contos, depois do relatório preliminar das contas de 2014, suscita a questão, se debate, e ele julgou. E a partir daí o governo não fez mais nada. Inclusive devolveu para o próprio TCU o decreto que o TCU tinha pedido. A prova de que o TCU não tinha essa opinião é que o TCU pediu o decreto. Para ele, onde está a má fé é da Presidente da República que qualificaria o crime de responsabilidade. Ou seja, a vossa Excelência parte do pressuposto de que a interpretação jurídica de vários juristas, dos órgãos do governo, é de má fé. A outra é a verdadeira. Parte do pressuposto que entre 15 anos se fez errado. E que a Presidenta sabia que estava errado. porque havia um debate por que nunca houve. Não há mínimo de prova falava a excelência mínimo de prova na má fé da senhora Presidente da República. Mínimo. Este relatório, portanto, neste passo para a história é a demonstração de que não há crime de responsabilidade praticado pela senhora Presidente. Ele é um atestado histórico disso. Falemos das pedaladas. Vamos às pedaladas, como se diz na prática, embora o nome não me agrade. Vossa Excelência diz que não é operação de crédito. Há muitos que dizem isso, sim. Há outros que dizem que é. Mas, mais uma vez, a interpretação jurídica que vossa Excelência acha correta é a boa. A outra é má fé. A outra é criminosa. Podem vários juristas dizer que aquilo não é operação de crédito. Podem. Mas vocês acham que é um crime dizer. É um crime até de opinião. Porque quem induz a prática de um crime de responsabilidade fazendo uma interpretação leviana, criminoso também é. E vossa Excelência com isso afirma que todos os pareceristas, todos os professores da universidade que dizem que isso não é operação de crédito também são criminosos como a senhora da República. É isso? Todos são. Todos são levianos. Os juristas são levianos. Sabe quais são os juízes que não são levianos, deputado? Aqueles que me agradam. Aqueles que defendem a tese que eu quero. Aqueles que expressam a minha vontade política. Aqueles que falam que isso é incorreto para que eu possa justificar no presente um afastamento infundado de uma Presidente ilegitimamente eleita. Mas vamos partir da dúvida, da interpretação. Vamos partir da dúvida. O que eu quero observar, a vossa Excelência, e me parece importante que isso se diga, é que efetivamente, diante deste contexto que está colocado no relatório de vossa Excelência, vossa Excelência não consegue dizer no caso das pedaladas qual foi o ato da Presidente da República. Não consegue. Querem ver? Não sou eu que estou inventando. Então vamos ao relatório. Vamos ao relatório. Porque nós dissemos o seguinte, na defesa, não há ato do Presidente da República. Não há ato da senhora da Presidente da República. Nem omissivo, nem comissivo. Por quê? Porque a lei que fala do Plano Safra deixa claro que quem tem a gestão é o Ministro da Fazenda e o Conselho Monetário Nacional. Não, senhora Presidente. Se a gestão é de um, o outro não se omite. Se a gestão é de um, quem pratica o ato é o outro. A menos que vossa Excelência provasse que houve uma horda. Não provou, não disse. Pior, me permitam ler, senhores deputados, o que vossa Excelência disse acerca deste ato? Ao falar da tese subscrita pelos autores, que haveria, a Presidente se reunia com o Secretário da Fazenda, ou se reuniam, se fizesse alguma coisa a provar, que a Presidente teria se omitido, sem dizer quando se omitiu, se a gestão era de outro, o vossa Excelência diz o seguinte, ao analisar a autoria, o ato da Presidente. Nesse exame preliminar, considerando os indícios de realização de operação de crédito legal, de forma sistemática e em volumes expressivos, não há como afastar a possibilidade da autoria da denunciada. Não há como afastar. Mas não disse como que eu incluo. Nem o que dizem que eu incluo. E aí, vejam, senhores, o que está dito. Pasmem. Neste contexto, seria pertinente o aprofundamento da análise dos fatos narrados na exordial, inclusive mediante aquelas ações de dirigências, convins, é melhor compreender as transações financeiras relatadas com o objetivo de enquadrá-las ou não no conceito jurídico e não apenas econômico de operação de crédito. Mas, como você sabe, não é possível a realização de tais exigências ou a posição de provas nessa fase processual. E algumas linhas depois, diz, a dúvida neste caso opera em favor da admissibilidade da denúncia. A dúvida que a excelência tem opera em favor da admissibilidade da denúncia? Uma denúncia que afastará uma presidenta da República? Ou seja, na dúvida, afaste-se. Na dúvida, afaste-se. Eu não sei qual é o ato. Vamos investigar. Mas a dúvida afaste-se. É isto? É isto, senhores deputados, que está dito o homicídio? Processe-se. Processe-se. Eu não sei se morreu. Eu não sei se tem delito. Mas processe-se. É o senado. Correu! Correu, deputado. Presidente, a verdade dói, né? Eu vi, eu vi. Sabem que é um golpe e não suportam ouvir, presidente. Deputado Henrique Fontana, Sabem que é um golpe e não suportam ouvir as verdades da defesa. Fontana, por favor. Essa é que é a verdade. O senhor sabe que é um golpe e não suportam ouvir. É a verdade da defesa. Eu não sei se é uma política. Certidade.